Blob Talk Radio Boa noite, meus amigos, estamos aqui novamente. Eu queria começar aqui dando um aviso de que o Farol da Democracia vai realizar aí dois encontros. Um no dia 6, em Porto Alegre. O outro no dia 7, em Florianópolis. Isso aí é sob a direção do estudante Conrado Machado. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Farol da Democracia por essa iniciativa e avisar quem estiver interessado em participar. Então, dê uma olhada no site www.faroldademocracia.org. Também queria agradecer aqui ao Túlio Borges, que me envia o artigo sobre o Orson Welles, que ele publicou no Jornal do Brasil. Então, parabéns, Túlio. Um crítico de cinema que sabe escrever é hoje uma raridade. Eu recebo aqui também uma carta do José Luiz Matuguma, e me pergunta se eu lia o livro do Barack Obama, The Audacity of Hope. Daí, ele me lembra aqui que nós estudamos juntos na segunda série do antigo Colégio Estadual de São Paulo, no Parque Dão Pedro. Na época, eu andava muito com o Mustafá, a dura Orra. Esse nome não dá para esquecer. Não dá mesmo. Eu não tive mais notícias do velho Mustafá. Espero que esteja bem. Mas, de fato, o sobrenome como esse, Orra, a gente não esquece jamais. Então, José Luiz, é o seguinte. Eu não li o livro do Barack Obama, mas li vários discursos dele. E tenho acompanhado mais ou menos a carreira. O sujeito, ele realmente não fala nada. Ele é um verdadeiro sabonete. Não dá para saber o que ele pensa, se é que pensa alguma coisa. É uma figura de uma neutralidade, de uma inocuidade surpreendente. E é justamente esse um dos motivos do sucesso dele. Porque, como ele não se compromete com nada, ele dá um ar de ser uma pessoa inofensiva. Eu não creio que ele tenha muita chance nessa corrida presidencial. E acho que quem está certo, quem disse a coisa certa, é o Fidel Castro. Será que o Fidel Castro não transmitiu essa mensagem do além, quando disse que ele devia ser o vice na chapa da Hillary. Se eles, de fato, juntassem forças, poderiam até conseguir alguma coisa. Mas o Barack Obama, eu acho que por si mesmo, ele não vai longe, não. O pessoal, sobretudo, vai começar a espremer, exigir tomada de posição numa coisa ou na outra. E esse negócio de tomar posição não é muito com ele, não. Então é isso aí, Zé Liz. Um abração. E se encontrar o Mustafa, mande minhas lembranças. Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui de novidades. Eu queria primeiro comentar uma coisa aqui que eu vi lá na petição em favor do Quartinho de Moraes, o inchaço das assinaturas diminuiu consideravelmente. Quer dizer, nos primeiros dias foi uma enxurrada. Agora está vindo, de vez em quando, pinga uma assinatura nova lá. E uma das últimas foi a da Pérmela Satter, que é dirigente aqui do Partido Comunista dos Estados Unidos. Tem outros camaradas do Partido Comunista da Grécia. Parece que o negócio mexeu com todos os comitês centrais do mundo. Agora, o bonito é o seguinte. É que quando apareceu aquela coisa, eu decidi dar um pouco de corda para o peixe para ver até onde a palhaçada chegava. Chegou longe, chegou na Grécia, chegou nos Estados Unidos, etc, etc. Só tinha um detalhe aí que ninguém parece ter percebido desde o início. Que é o seguinte, que a informação que gerou todos esses sentimentos ofendidos não foi dada por mim, foi dada pelo próprio Quartinho de Moraes. Foi ele que, na entrevista ao jornal da Unicamp, disse literalmente que foi condenado por causa da ação terrorista que matou o capitão Charles Rodney Chandra. Ele disse isso porque ele estava falando de uma plateia de estudantes, estudante é tudo comunista mesmo. Então ele, para querer se fazer de gostosão, disse que foi condenado por um ato terrorista. Daí eu peguei, divulguei o negócio. Se ele for condenado por um ato terrorista, evidentemente é autor do ato. Então é claro que é assassino. Daí eu divulguei a informação e daí o homem ficou muito bravo. Diz que aquilo era uma mentira deslavada. Só para cá, mentira deslavada, a sua, Quartinho. Você que fica querendo bancar o heróizinho da guerrilha. Daí quando eu divulguei a coisa para um público maior, que não tem necessariamente as mesmas simpatias dos estudantes pela guerrilha, daí o homem se sentiu apavorado. E pegou, convocou os amigos para defendê-lo. Ora, se existisse realmente uma mentira fascista contra o Quartinho de Moraes, ele nem precisava ter chamado tanta gente para defendê-lo. Bastava ele publicar um artigo com direito de resposta. Mas ele não tem pessoalmente o que responder. Por quê? Porque foi ele mesmo o autor da mentira deslavada. Depois que eu divulguei, eu esperei um tempo, esperei uma semana para ver até onde a coisa ia. Quando eu divulguei isso, olha o que aconteceu. Repentinamente, o entusiasmo belicoso dessa gente parece que arrefeceu. O manifesto saiu da primeira página do vermelho.org, foi para as páginas internas, saiu da primeira página do site do PT, e as assinaturas pararam de pingar. De vez em quando, só aparece um ou dois idiotas lá acrescentando. Agora, aqui, além da dona Pamela Satter, apareceu um tal de Carlos Seabra, que está ali no número 1105, dizendo que a nota do moderador alude à primeira lista de solidariedade que, por não dispor de filtro, foi invadida por fascistas. Quanta gente demente? O mais provável é que sejam dois ou três. Com intervenções anônimas. Eles adoram o anonimato para impor calhar por onde passam com palavrões e manifestações do mais chulo anticomunismo. Ou o do próprio Olavo de Carvalho, que se autoproclama filósofo. Seus acólitos, que tentam impor calhar este espaço, por que não criam seu próprio abaixo-assinado, revelam bem seu alto nível intelectual, sua elevada formação política, sua moral refinada, com palavras de baixo calão e baixa cultura. O que eu acho bonito nessas coisas é aquele tom de dignidade, o tom autodignificante. Eles jamais falam palavrões, eles não usam linguagem chula. Eles só falam em linguagem, eclesiástica, são pregações do alto púlpito, parecem pregações do Papa João Paulo II. De repente entram lá uns caras mandando a merda, uma puta que pariu. Eles se sentem ofendidos, eles não estão acostumados com essa linguagem chula. São pessoas muito puras, muito elevadas. Eles se sentem sinceramente ofendidos e magoados quando alguém fala um palavrão para eles. Eu acho tão linda esta encenação de autodignidade que já é por si mesmo a prova de que aquilo é tudo um bando de hipócrita, de vigarista e de filho da puta. Isso que é a prova. Por quê? Quando você tem dignidade mesmo, você não precisa afetar a dignidade. Você não precisa se fazer de ofendido por qualquer coisa. pessoas que realmente têm dignidade raramente se sentem ofendidas mesmo quando o são. Essa coisa de você estar brabinho toda hora, ah, fui atingido na minha dignidade, fui imaculado na minha honra. Isto é frescura. É frescura, é encenação. Principalmente, vamos dizer, quando você contrasta estas palavras, esta afetação com a conduta real dos indivíduos. Por exemplo, esse camarada aqui, ele está fazendo de conta que aquele manifesto é um monumento de dignidade que de repente foi invadido por fascistas, né? E que, ele diz aqui, esse material é um excelente estudo e sugiro que se publique e estude a esse respeito. Que é um belo caso de truculência tecnofascista. Incapaz de algum tipo de debate de ideias. Como se aquilo lá fosse um debate de ideias, né? Então, ele consegue, veja, esse é o tipo de ciência social que se faz no país. Então, o pessoal vai pegar aqueles casos, aquelas mensagens, né? Aquelas dezenas de mensagens que foram enviadas ali. cheias de gracejos obscenos, né? E dizer, olha, isto aqui é um retrato, é a psicologia de massas do fascismo, né? Vamos citar Willem Reich, vamos citar a Escola de Frankfurt, etc, etc, etc. E criar o personagem, né, do fascista, que é o meio que fala palavrão, etc, etc. Não é como eles, pessoas que só falam em linguagem elevada. Isto aí é no Brasil que se chama ciências sociais. Agora, nesta amostragem, eu gostaria que ele incluísse, né, o material que foi enviado para o meu antigo fórum. Eu tinha um fórum na minha, na minha, no meu website, né, que era um fórum interno para discussões nossas. Este negócio foi invadido por milhares de picaretas que falavam as piores coisas, mas muito pior do que essas mensagens que mandaram, essas cento e poucas ou duzentas mensagens que mandaram para a petição do quartinho. Entendo que a petição é um documento público que estava aberto para qualquer um da palpita. Agora, o fórum não, o fórum era só para os membros. O pessoal invadia, um monte de hackers, invadia, xingava, xingava o pessoal da minha família, fazia o diálogo. E eram dezenas de milhares de mensagens. Então, eu gostaria que botasse esses casos também na amostragem aí do seu estudo sociológico sobre a mentalidade fascista, né, porque até agora que eu saiba pela amostragem, considerada quantitativamente, quem mais tem mostrado a mentalidade fascista é vocês. Agora, outra coisa, o debate, o fórum, era para debates nossos, tá certo? A gente não estava ali acusando ninguém, nem mobilizando politicamente ninguém contra ninguém, tá certo? E por que tem que entrar lá, então, e fazer essa sujeira toda? Agora, essa sua petição está aberta, porque cada um entra lá e dê o seu palpite. O sujeito lê aquela porcaria, percebe que é uma palhaçada, e por que tem que discutir isso a sério? O que que há de sério naquilo para discutir? Se a coisa já é uma palhaçada desde o início? Se a tal da mentira deslavada foi posta em circulação pelo próprio Quartin? Quer dizer, a coisa é evidentemente uma pantomima, e tem que ser respondida com piada mesmo, tá certo? Ou piada com palavrão. A coisa não tem nenhuma dignidade que possa ser respeitada. A coisa é uma farsa desde o começo, e tanto é farsa, que tão logo eu divulguei que foi o próprio Quartin que botou a coisa em circulação, acabou o entusiasmo, acabou o tesão de assinar o manifesto. E o negócio então tá pifando. Isso prova que vocês são mesmo uns palhaços, tá certo? E a linguagem certa pra falar com vocês é essa, é mandar todos vocês a merda mesmo, que é o lugar de vocês, porra. Muito bem. Até escrevi aqui uma notinha, dei eu publicar por esses dias, não sei onde, eu vou ler pra vocês. o seu Quartin de Moraes tornou-se o rei dos palhaços ao mobilizar mais de mil foliões comunistas para defendê-lo contra uma mentira deslavada, sic termo dele, espalhada por ele mesmo. Querendo posar de herói da guerrilha perante uma plateia de estudantes da Unicamp, o indigitado elemento alerdeou que fora condenado à prisão pelo assassinato do capitão americano Charles Rodden Chandra em 1968. Quando repassei a informação a um público mais vasto, que poderia não ver esse ato terrorista com bons olhos, incontinente, o espertinho saiu choramingando que era tudo uma calúnia, que ele não havia sido condenado por assassinato, mas por algo de bem menos truculento. Todos os comitês centrais disponíveis correram em auxílio da infeliz vítima da mídia fascista, que o acusava injustamente de homicídio. Produziram as pressas o Manifesto Intelectuais, o gênero literário mais cultivado nesse meio, com o apoio de ministros de Estado, deputados, senadores, membros do Parlamento Europeu, dois partidos políticos, partidos políticos brasileiros, porque no exterior tem mais algum, e mais de mil professores universitários, que acrescentavam às suas assinaturas os comentários mais pitorescos sobre a minha pessoa, acusando-me, em português hediondo, de ser um João Ninguém sem apoio nenhum e de ser um perigosíssimo agente da CIA respaldado por magnos poderes internacionais. Eles ainda não chegaram a uma conclusão sobre se eu sou um sujeito absolutamente insignificante, ou se sou um camarada de alta periculosidade. Então, eles dizem as duas coisas. Como esses fulanos têm o dom de ficar valentes, tão logo percebem que estão em mais de 500 contra 1, o entusiasmo belicoso da patópolis, foi crescendo, junto com o número de adesões, multiplicando-se em ameaças invectivas apocalípticas. Iriam fazer em picadinho a minha reputação, acabaram com a minha raça, botaram-me na cadeia o diabo. Quando divulguei a fonte da informação, o próprio quartinho de Moraes, de repente, a onda guerreira arrefeceu. O vozerio baixou, o inchaço de assinaturas parou de crescer, o manifesto surmiu das manchetes do site do PC, do B e do PT, buscando discreto refúgio nas parnas internas. É uma lástima, quantas penas de amor perdidas, quanta vela queimada por um defunto chinfrim, para tudo acabar num punhado de cinzas varridas pressas para baixo do tapete. Mas não chore, quartinho de Moraes, não deixarei que esse episódio seja facilmente esquecido. Você conquistou com ele a imortalidade que merecia. Nunca mais o rótulo de rei dos palhaços sairá da sua testa. Muito bem, vamos embora. Aqui diz que o terceiro congresso do PT aprovou por unanimidade a democratização das forças armadas. Nós sabemos que é isso, as forças armadas foram democratizadas na União Soviética, na China, em Cuba. A democratização significa colocá-la ao mundo em comissário político para fiscalizar os comandantes e transformar nossas forças armadas em instrumento da Revolução Continental. Isso é óbvio. Aliás, era justamente nesta operação que estava metido o tal do Quartinho de Moraes. E o pessoal ficou especialmente bravo, por quê? Até o site do PT dá com a língua nos dentes, porque ele disse que com aquela denúncia que eu fiz, eu estava tentando criar animosidade das forças armadas contra os comunistas. Como se os comunistas e as forças armadas tivessem um caso de amor. e como se eles nunca tivessem feito nada contra as forças armadas. Eu criar animosidade, olha, quem cria aqui são vocês, porque olha aqui, o PT quer assim, vamos dizer, que todos os crimes da ditadura sejam explorados até o fim e punidos, quer dizer, quer dizer, a revogação da lei da anistia e quer também proibir os generais de falar qualquer coisa em favor do antigo regime militar, não pode mais abrir a boca. Quer dizer, você acha que eu crio animosidade, isso aqui não vai criar animosidade, os generais vão adorar, tá certo? Eles vão achar isso aqui um tesão, né? Vão adorar o PT depois dessa, né? E agora, quando fala em abertura dos arquivos, isso aí é tudo da boca pra fora, porque se abrir os arquivos vai aparecer os seus crimes também, e isso aí ninguém quer. Agora, na semana passada, teve aí esse novo ministro da defesa, esse seu Nelson Robinho, tá certo? Pra mim é um palhaço completo, um sujeito que não é indigno de confiança, é um negro que meteu lá dois artigos no meio da Constituição por conta própria, tá certo? Sem avisar a Assembleia Constituinte, quer dizer, o negro que faz isso, tinha que estar na cadeia, tá certo? Eu pergunto, você aceita como advogado um cara desse, num caso de multa de trânsito? Eu falo, não aceita, agora, no Brasil não, o cara depois de fazer essa merda, ele vira ministro da justiça, vira ministro da defesa e sai falando grosso, o Lula ainda diz que botou ele no cargo porque ele é grandão e fala grosso, tá certo? E ele acha que os generales vão todos cagar nas calças por causa do, ouve o Nelson Robinho brabinho, né? Oh, deve estar todo mundo morrendo de medo o Nelson Robinho, eu digo, ah, bobão, vem gritar comigo aqui pra tu ver o que acontece, tá certo? Pra mim você, você, Nelson Robinho, você é um palhaço, palhaço, tá entendendo? É isso que você é, palhaço, mentiroso, farsante, você é um cara que enganou o país inteiro com esses dois artigos na Constituição, tá certo? E ainda fica assim fazendo de bacana. Pra mim tu é uma besta quadrada. Peraí, tem alguém aí na linha, vamos lá. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é Daniel. Oi, Daniel. Estou ligando do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem, senhor Carvalho. Gostaria de deixar uma mensagem para os ouvintes. Aham. De que hoje em dia, quer dizer, eu descobri faz três meses, existem cartões de ligação internacional que são baratos. Você compra em bancas de jornais e pode falar por uma tarifa bem reduzida. E eu comprei na Benedito Calisto, perto da Teodoro Santai, em São Paulo. Então, fica essa dica para os ouvintes que irão ligar para o senhor, que vão, vai ficar muito acessível para eles. Alô, doutor? Perfeito. E eu gostaria também de fazer uma pergunta. Faça. Como que o senhor analisa essa situação das milícias urbanas, ditas milícias, que se formaram pelos bairros aqui no Rio de Janeiro, que têm expulsado o tráfico e os traficantes e, apesar disso, não têm dado, vamos dizer assim, o controle da comunidade? Olha, eu sempre fui a favor do autopoliciamento. Quer dizer, o povo realmente deve se organizar para botar esse negócio para fora. Eu sou inteiramente a favor, porque está na cara que o governo não vai fazer nada. Agora, se a formação dessas milícias é uma coisa que vem através de PT, de MST, então é tudo uma empolhação. Porque daí só serve para uma coisa, serve para expulsar o traficante pequenininho e para dar o espaço tudo para as Farc. Está certo? Por quê? A parceria entre o PT e as Farc já é antiga, está fartamente documentada nas astas do Foro de São Paulo. O PT não só protege as Farc internacionalmente, protegendo-as contra o governo da Colômbia, está certo? Mas protege internamente, impedindo que qualquer membro da Farc seja preso. Quando prenderam o tal do Oliveira Medina, imediatamente o PT, o PCdoB se mobilizou para soltar o cara rapidinho para ninguém interrogá-lo, para não contar a história dos contatos entre PT e Farc. Então, se é uma iniciativa que vem dessas organizações, então esse negócio de milícia é uma farsa, não acreditem nisso. Agora, eu pessoalmente sempre achei que o pessoal devia mesmo, para aquele pessoal de favela no Rio, era uma coisa horrorosa. Eu tinha, quando morava no Rio, tinha lá uma empregada que morava no Moro Dona Marta, duas vezes por semana, a coitada saía para voltar para casa, não podia, daqui a pouco ela voltava para a minha casa porque não tinha podido subir o Moro porque tinha tiroteio. Então, ficava o marido lá com os dois filhos e a mulher chorando na minha casa. Isso era uma merda de situação e tinha ali milhares de pessoas, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas que viviam assim, não tinham segurança nenhuma. Saía para trabalhar, não sabia se ia voltar num caixão. E aquilo, o governo vendo aquilo, tudo e achando bonito, você está entendendo? E passando a mão na cabeça das Farc, essa coisa toda. Até quando vai aguentar? E quem tem saco para aguentar isso eternamente? Então, chega uma hora que o povo mesmo tem que pensar assim, não vamos poder contar com o governo nem com coisa nenhuma. Nós vamos organizar e botar esses caras para fora. Teve até uma favela no Rio, que eu não lembro o nome da favela, mas eles fizeram isso, eles fizeram isso antigamente, mais de dez anos. Fizeram a polícia interna e meteram todos os traficantes para fora. Lá não tinha tiroteio, não tinha narcotráfico, esqueci o nome da favela agora, rapaz. Mas era assim, era o lugar mais pacífico do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não esperaram o governo agir. Agora, se é turma do governo ou desses movimentos, PT, etc, que está manipulando a coisa, então é realmente perigoso, porque isso vai, no fim das contas, trabalhar em favor do narcotráfico. Então, não caiam nessas parrelas. Espero ter respondido, Daniel. Eu quero que o senhor deixe bem claro se essa ligação existente entre as milícias e a revolução continental é de fato algo que você tem alguma prova? Não, não, eu estou dizendo para você, eu não sei se é uma coisa ou se é outra. É você que estão aí, vocês é que tem que investigar esse negócio e saber. Se é uma coisa que veio realmente da população e para fins de segurança, é uma coisa. Se for uma coisa que foi soprada desde cima por PT, por governo e tal, então não é para confiar. Está entendendo? Então, vocês é que tem que averiguar isso aí. Como seria essa investigação, senhor? Como é? Como seria essa investigação? Ah, vocês aí que tem que fazer, quer dizer, eu não sou eu à distância que possa dizer uma coisa dessa, vocês aí que têm que tirar essa dúvida. Eu não conheço as pessoas, não sei quem são os indivíduos que estão metidos nisso, vocês aí têm muito mais condição de averiguar isso que eu, mas eu acredito que mais cedo, mais tarde, a gente vai ficar sabendo disso aí. E a respeito das denúncias que têm sido feitas na mídia dessas milícias, tem dito que elas, na realidade, estão expulsando o tráfico para assumir o controle e fazer uma cobrança de proteção da população. Eu não sei esse detalhe, não sei esse detalhe, mas eu acho que se o sujeito organiza, vamos dizer, uma polícia local com risco próprio, quer dizer, ele mesmo assume a defesa da comunidade contra isso, eu acho inteiramente justo que as pessoas dê algum dinheiro para ele. Eu não acho errado, não. Agora, se o cara começar a extorquir, cobrar a força, tá bom, daí é bandido ele também, pô. Agora é isso aí, Daniel, deixa eu passar para que tem mais gente na fila para falar. Claro, claro, doutor, um abraço. Um abraço, tudo bom. Um prazer muito grande. Bom, vamos lá. Agora aqui, o... Peraí, tem mais gente na fila, vamos lá. Alô? Alô? Olá, Alô? Sim. Oi, professora, Carlos do Rio de Janeiro. Oi, tudo bem? Tudo bom, você não lembrava o nome da favela e eu quero falar aqui porque... Ah, ótimo. É importante que não haja essa confusão. Ótimo. O nome dessa favela é Vila das Pedras e ela está pacificada há mais de 12 anos. Vila das Pedras, então parabéns para a turma da Vila das Pedras, é assim mesmo que se faz. Vila das Pedras, os moradores se uniram e debaixo de pau botaram a cachorrada do tráfico para fora. É assim que se faz, pô. É assim que se faz. E é claro que... É claro que isso tem um custo. Custo esse que a gente já paga para o governo através de um imposto altíssimo. Claro, já paga o imposto para o governo e ainda tem que fazer uma polícia privada, tá certo? Para fazer o serviço que o governo não faz. No Brasil, a gente acredita que tem universidade pública, mas a gente paga 40% por ela e ela é, na verdade, escolinha de terroristas. É, mas é isso mesmo. A gente acredita que tem saúde pública, mas pelo que a gente está vendo, só tem CPMF, saúde pública não tem. É, mas é exatamente isso. Você não tem o direito, devido ao Estatuto do Desarmamento, de simplesmente, como você mesmo comentou, professor, a questão do ex-presidente da VASP, o cara foi preso porque tinha um revolvinho em casa. então você não tem esse direito. Então você tem que ser pato gordo, esperando eles te darem um tiro na cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, justamente, todo esse pessoal de esquerda está se revoltando contra isso que está acontecendo no Rio porque eles não gostam de jeito nenhum que o povo tome a iniciativa. O povo só pode tomar a iniciativa quando vai em reunião da CUT, em reunião do... Claro, só pode fazer o que eles querem, tem que obedecer, é isso mesmo. Uma reuniãozinha dele. Nós não temos a liberdade de que... Eu gostaria que o senhor comentasse, se pudesse, a liberdade que o cidadão norte-americano tem em determinados estados, que a gente já sabe que a esquerda trabalhou aí, de simplesmente se autodefender. A gente tem o direito de... Eu fico ouvindo esse discurso de que quem reage morre, porque tem uma estatística... Quem reage morre porra nenhuma. A minha casa, quando eu morava ali perto do Cricaxi, foi invadida por quatro neguinhos, tá entendendo? Quatro fulano armado e se eu não tivesse armado, eu tava morto nessa hora. Eu tinha ganho um revólver de presente, depois o revólver até enferou, eu joguei fora. Isso aí faz mais de doze anos também. Se eu não tivesse armado, eu tava morto. Como é que é isso? Daí depois avisei a polícia, a polícia levou uma hora e meia pra chegar lá. Quer dizer, quando a polícia chegou, os ladrões já estavam em Mato Grosso. E segundo, como é que é isso? Quem reage, registra, porque sabe também que não vale a pena, né? Vai registrar pra quê? O cara acaba tendo também o nome certinho de quem reagiu e isso pode até gerar uma violência. Ah, você arruma a dor de cabeça desgraçada. Eles não, eles logo estão na rua. Agora você, se você reage, tá ferrado. Não tem nada pra perder. Liguei porque eu ouvi, eu acho que nós brasileiros temos direito, isso é um direito que foi tirado da gente, de reagir e de até morrer reagindo. O direito e legítimo é inclusive de morrer, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, não só o direito, mas tem o dever. Porque os outros sujeitos tem família, por exemplo, eu tava lá, eu, minha mulher e duas crianças pequenas. Eu vou fazer o quê? Vou encontrar, enfrentar quatro sujeitos a tapa? Tá pensando que eu sou o quê? O Mike Tyson? Não vai dar, pô. Então, se não tivesse armado, tava morto. Com certeza. Então é isso aí, Carlos. Hoje, é extremamente burocrático extremamente caro que você tem. Leva meses pra você pedir uma licença. Leva meses. Agora, aqui não. Você vai na esquina, compra o revólver, volta com o revólver pra casa. O sujeito ainda diz, ah, o senhor não pode ter uma arma. Por que que não pode? O senhor não pode, porque precisa ter uma licença de caça. Onde tira a licença de caça? Aqui mesmo. Daí o sujeito tira a sua licença de caça na mesma hora e te vende o revólver, você volta com o revólver no pacote pra casa. É uma maravilha. Vamos tentar chegar a nada. Acho que vai ser a única saída. Então é isso aí, Carlos. Tem mais gente na fila aí. Vamos passar por outra pergunta. Obrigado. Alô? 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 Parece que pifou a ligação aí. Alô? Alô, professor? Sim. Aqui é Frederico, de São Paulo. Tudo bem? Frederico, tudo bem. Eu assisti o lançamento dos seus dois livros, né? Realizações. E o senhor falou lá sobre as quatro fases de estudo, que envolvem lá o copista, o compilador, o expositor e o autor. Isso. Aí eu gostaria de saber se o senhor poderia detalhar mais o que envolve essas atividades. Olha, aqui, vamos dizer, o assunto é cumprido. Precisaria de várias aulas pra isso. Mostrar que o compilador funciona. Mas, vamos dizer, a fase do copista é a fase de você simplesmente aprender a escrever e aprender a copiar corretamente um texto e tomar corretamente um ditado sem meter lá a erro de português. Isso aí já é um desafio que está acima da capacidade de quase todos os professores universitários e jornalistas no Brasil. Os caras não conseguem escrever três linhas sem cometer quatro erros. É uma coisa horrorosa. A começar, apresceu o Emir Sader e esses signatários do Quartinho de Moraes. Então, que você lê aquilo, vamos dizer, é um museu de horrores da língua portuguesa. Então, os caras não sabem nem isso. Como é que poderiam, vamos dizer, passar, vamos dizer, para a fase seguinte. A fase seguinte seria o pesquisador ou o compilador, quer dizer, o senhor que é capaz de juntar informações sobre um determinado assunto e ordená-las. Eles não são capazes de fazer isso. Só não têm essa capacidade. Então, eu, por exemplo, eu não abro a boca sobre nenhum assunto sem ter me documentado e sem ter, vamos dizer, pelo menos cem vezes mais informações do que eu estou dando. É por isso que esse pessoal sempre se dá mal comigo. Porque eu falo uma coisa e reclamo, daí eu falo outra. Depois tem outra, outra, outra. Quer dizer, eu sempre tenho um monte de coisas. Eu estou informado. eu só abro a boca sobre o assunto que eu estou informado. Se eu não estou informado, eu digo, não sei, que é a frase que eles não conseguem dizer. Parece que essas duas palavras, não sei, dói tanto que eles não são capazes de dizer. Quer dizer, o cara não sabe, mas continua falando, continua abrindo a boca. Então, essa segunda fase, que é o compilador, é o indivíduo que sabe se informar, que sabe pesquisar. Esses caras não têm a menor ideia do que seja isto. A prova disso é aquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita que foi feito pelo Seymour Sader e outros 90 picaretas. Que a totalidade dos autores direitistas e conservadores importantes está ausente. Eles fazem uma enciclopédia do pensamento de direita e não tem pensamento de direita nenhum. É uma coisa, como é que fazem? Eles não sabem que esses autores existem. Eles nunca ouviram falar de Russell Kirk, eles nunca ouviram falar de Irving Kristol, eles nunca ouviram falar do Roger Scruton. Eles não sabem nada. é que nem o filme do Johnny English, o cartaz do Johnny English. Ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é nada. Esses caras estão assim. Então, na primeira fase já não passa pelo erro de português. Na segunda não passa porque não sabe se informar. Quando chega a terceira, terceiro é um expositor. Expositor é o sujeito que sabe expor o pensamento de um terceiro com ordem e clareza e fidelidade. Esses caras não sabem fazer isto. Tanto não sabem que eles inventam qualquer coisa. Por exemplo, vamos ver o que eles fazem com o meu pensamento. E qual deles teve a preocupação de ler os meus escritos, resumi-los, ordenar e dizer olha, o pensamento do seu lado de Carvalho é este, assim, assim, assim. Eles não são capazes de fazer isso. Eles inventam qualquer merda e atribuem a mim. Então, esse é um bando de picareta. A universidade no Brasil é crime organizado, porra. Eu acho que todas tinham que ser fechadas. Aqueles caras tinham que ser mandados cortar cana que nem em Cuba ou varrer ruas, você está entendendo? Ou limpar privada, se é capaz de limpar privada. Eu duvido que esses caras sejam capazes de limpar uma privada. Eles não sabem quando vão à privada, não sabem nem se é eles que cagam na privada, a privada caga neles. Eles não são capazes de distinguir nem isso. Quer dizer, o pessoal é muito ruim, é muito ruim, é uma empolhação terrível. Então, agora, por exemplo, eu recebi uma carta que Gustavo Machado em uma aula sobre a formação da sociedade brasileira, a professora Henriette Cabral, mestrada em economia pela Universidade Federal de Sergipe, declarou que a lógica do capitalismo é perversa, pois necessita de um grande número de desempregos para colocar o trabalhador de acordo com as condições oferecidas pelo empregador. Mas que coisa mais absurda, essa coisa mais estúpida, porque, vamos dizer, o primeiro raciocínio do Marx, o capitalismo ia restringir a expansão do mercado consumidor. Aconteceu, é claro que aconteceu exatamente o contrário. Agora, se você mantém todo mundo no desemprego, você não tem consumidor, caralho, puta merda! Quer dizer, como é que o capitalista vai querer que todo mundo fique desempregado? Essa mulher tem merda na cabeça, você está entendendo? Agora, no socialismo, você pode manter todo mundo no desemprego. Na China, até hoje, para cada chinês empregado tem 40 na fila, você está entendendo? Agora, outra coisa, quando o sujeito fica desempregado aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o que acontece? Ficar desempregado significa o seguinte, que você fica em casa coçando o saco, gastando dinheiro no social security. E você vive muito bem com aquele dinheiro. Aqui tem uma cidade aqui chamada Peterborough, está cheio de cara que está no social security. Você passa lá, estão tudo assim na varanda de casa, lendo jornal, saca um chinelão, gordo para caramba, com a barriga cheia de batatinha frita do McDonald's, lendo jornal, está certo? E curtindo os horrores do capitalismo. Agora, quando é desemprego na China ou na rua, o sujeito morre de fome. Você está entendendo? Agora, como é que a mulher não sabe disso? Não sabe porque não estudou. Você está entendendo? Não sabe porque não estudou. Isso aí lembra aquele negócio do Zoom, que o cara estava correndo na rua, a polícia presença, polícia, polícia. Ele disse, polícia, bem feitos. Se tivesse estudado, seria médico, seria advogado, não estudou, vai ser polícia. Mas esse cara não pode ser nem polícia. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade. Aliás, ele estava errado. No Brasil, assim, não estudou, vai ser professor universitário. Eu faço direito na USP, né? Inclusive, eu presenciei a palestra, o debate do senhor com o professor Alaor, que achei maravilhoso. Você vê que aquilo é uma besta quadrada, é um semi-analfabeto. Como é que punha aquele jumento para discutir comigo, porra? Foi maravilhoso. O senhor derrotou. O pessoal ainda reclama que eu bato em criança. Mas só tem criança? É tudo. Que idoso, porra? Não, é que há duas semanas aconteceu um fato muito grave lá. O MST, uma tal de Educafro, a UNE e outros movimentos invadiram a faculdade, fecharam a faculdade e não deixavam os alunos sair. Dizendo que estavam fazendo uma manifestação em prol de cota universitária, entre outros objetivos. o povo trabalhando para pagar imposto, para sustentar essas entidades e esses merdinhas acham que a coisa é deles, que eles podem fazer o que quiser, então lá transformam aquilo num bordel. Uma coisa do centro acadêmico. Eles ocupam essas coisas? Olha, a última vez que eu vi pessoalmente uma coisa dessas foi a ocupação da faculdade de arquitetura em São Paulo. Fecharam a faculdade de arquitetura e transformaram aquilo num puteiro. Você não podia abrir uma sala e só tinha suruba. Era isso que eles ficavam fazendo lá dentro. Daí chegou a polícia muito amavelmente, mas amavelmente sem encostar em ninguém, carregou cada um. Dizendo, olha, se vocês sentem no chão e nós vamos removê-los. Então, gentilmente, pegava aqueles garotos no colo e botava para a rua. Quando devia ter enchido eles de porrada, que é o que eles mereciam, porra. E daí, no dia seguinte, os caras saíram falando de violência policial. Violência policial conseguiu encarregá-los para fora. Para que eles usassem o prédio público como se fosse o bordel particular deles. Esse pessoal tinha que estar na cadeia, esse pessoal é horroroso, são fascistas, são nazistas, eles acham que mandam, fazem, acontecem, não aceitam lei acima deles. É, justo. E aí, com o apoio do Centro Acadêmico, que é o Fórum de Esquerda, que tem ligação... Eu não posso ser da academia, apoio até da reitoria, às vezes o reitor tão ruim quanto eles, o reitor tão analfabeto, tão nazista quanto eles. É isso que os caras fazem. Só que os alunos destituíram agora a presidência do Centro Acadêmico, ficaram indignados. Mas é impressionante ver como as pessoas não têm consciência de que esses movimentos sociais estão em grande parte ligados a esses partidos e movimentos... O movimento social é roubalheiro, é picaretagem, é comer dinheiro público. Esse pessoal tá bilionário com o dinheiro do governo, meu Deus do céu. Dinheiro que sai do bolso do povo, que sai da população que trabalha pra alimentar esses vagabundos da CUT, do MST. Isso é uma vergonha, porra. Eu tenho até aqui uma notícia que daqui a pouco eu vou chegar lá, que diz a quantidade de dinheiro que tá indo. Olha aqui, ONG e sindicais já receberam 42 milhões, tá ligado? Governo Federal, Estatal Petrobras e Sebrae destinaram 41 milhões para organizações não governamentais ligadas a duas centrais sindicais que apoiam o governo. Isso aí é compra de apoio, meu Deus do céu. Agora, isso tudo não é dinheiro do seu Lula. Por que não dá o dinheiro do Lulinha? Pega lá, dá o Lulinha pelas contas, parece que ele tem, já tá chegando um bilhão, ele tinha 900 e poucos milhões na fortuna pessoal dele, sem contar as empresas, as coisas todas. Ô seu Lula, pega o dinheiro do Lulinha e dá pro povão, vai lá, dá pro Bolsa Escola, pega o dinheiro dos seus irmãozinhos, tá certo? Pega o dinheiro dessa curriola que te apoia que é tudo milionário e dá pra eles, não o dinheiro do povo que trabalha, esse dinheiro não é seu, o dinheiro não é deles, é uma coisa assim, do cinismo, tá entendendo? Que não dá, não dá pra você conversar seriamente, debate de ideias, não tem debate de ideia com ladrão, não tem debate de ideia com assassino, tá entendendo? Esses caras precisam dar lei em cima deles, tá entendendo? Aplicar lei neles, né? Agora, eu não acredito que vão fazer isso não, porque agora, por exemplo, aceitaram a queixa, a acusação contra os 40 ladrões, né? Faltando o Alibabá, né? Mas, olha, o processo vai levar cinco anos, em cinco anos, eles já viraram a situação de tal maneira que não vai acontecer nada pra eles. Ah, com certeza. Isso aí foi mais pra mostrar ser visto, então é enganando o povo. Agora, o que eles querem fazer? contra essa bandidagem, eles não querem nada, eles querem regular a mídia, diz aqui o Zé Dirceu, né? Ex-ministro se refere ao vazamento de pareceres do membro do STF, e diz aqui, não, nós precisamos regular a mídia, e tal. Se regular é o Zé Dirceu, porra! Você tá entendendo? Então, por exemplo, por que ele não regula o conteúdo dos artigos do Zé Dirceu? Tá certo? Proíbe o Zé Dirceu de dizer besteira, ele não vai dizer mais nada. Tá certo? Olha, só sai besteira, então se proibir besteira, não tem mais o que dizer. Ele quer que regule, é simples, é simples o regulamento dos outros, sempre regular os outros, não eles mesmo. Quer dizer, os caras, eles têm mesmo a mentalidade gnóstica de que eles estão acima da lei, acima do bem e do mal, de que eles são a distinção entre o bem e o mal. Eles não aceitam limites para eles, mas eles querem pôr limites para o resto da humanidade toda. O pessoal é criminoso, é uma mentalidade sociopática. Não se pode confiar em nada do que sai desses caras. Eles são, se você pegar o pior, o mais desonesto capitalista, o capitalista mais ladrão, ele é São Francisco de Assis comparado com essa gente, porque o capitalista pelo menos alguma riqueza ele tem que produzir. Esses caras não produzem nada, só consomem, só roubam. Então, Fred, tem mais gente na fila aí. Beleza, obrigado, professor. Abraço. Próximo, um abração. Tchau. Agora aqui, Congresso aprova resolução sobre política internacional do PT. Olha, é importante. Os delegados do terceiro Congresso do PT aprovaram por unanimidade a resolução da Secretaria de Relação Internacional do PT sobre política internacional do partido. entre essas prioridades, o Congresso apontou algumas fundamentais, pá, 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 como, por exemplo, realização do 14º e 15º encontros do Foro de São Paulo em Montevideo no ano que vem e na Cidade do México em 2009. Atenção aqui, olha aqui, o senhor Otávio Frias, o pessoal do Estadão, o pessoal do Globo, avisa aí o seu pauteiro que durante 16 anos eles não ficaram sabendo dos encontros do Foro de São Paulo, coitadinho, são tão inocentes, estão avisando desde já, né, manda um repórter lá, porra, tá entendendo? Porque vocês vêm se gabando de jornalismo investigativo, ah, nós investigamos, nós descobrimos tudo, e tem aqui o Foro de São Paulo que está há 17 anos fazendo congresso, onde reúne estadistas e narcotraficantes, né, é a maior organização política que já existiu na história da América Latina, tá certo? e vocês fazem de conta que aquilo não existe. Se não fosse eu para berrar ano após ano, olha, existe o Foro de São Paulo, é a coordenação estratégica, etc, etc, ia vigorar o quê? A opinião dos seus Luiz Felipe de Alencastro, Kenneth Maxwell e outros que dizem que não existia, que fui eu que inventei, certo? Quando o lugar desses dois vagabundos é na cadeia, vocês estão enganando o povo, vocês sabem perfeitamente que existe, vocês estão ocultando propositadamente, agora, se disseram por ignorância, então você não merece ir para a cadeia, mas merece perder seus empregos universitários, porque como não saber? Como é possível uma coisa que tem tanto documento, documentos que são públicos, eles são publicados discretamente, mas são publicados, estavam no site do próprio Foro de São Paulo, como é que você pode ignorar uma coisa dessa e ainda dizer que é professor de história? A base da história é a documentação, são as fontes primárias, vocês não sabem, tá certo? Se o cara não sabe isso, não pode ser historiador. Então, agora, então fica avisado aqui, dois congressos do Foro de São Paulo. Agora, depois que o negócio vazou, que não dava mais para esconder, passou-se para o Plano B. O Plano B foi aquele que o seu Jean-Carlo Suma, que era assessor de relação internacional do PT, que fez lá um comunicado, dizendo que, não, o Foro de São Paulo de fato existe, mas é apenas um clube de debates, é uma coisinha inocente, a gente vai lá só para tomar um isquim, bater um papinho, tá entendendo? Ora, porra, agora, na propaganda do terceiro congresso do PT, o PT assume que o Foro de São Paulo é, literalmente, com estas palavras, espaço de coordenação estratégica da esquerda na América Latina. Como nesse espaço de coordenação estratégica estão lá entidades criminosas como o Mir, a Farc, etc, etc, que matam brasileiros e sequestram brasileiros, então está na... Existe uma... O PT está confessando, existe uma coordenação estratégica comum entre os partidos esquerdistas legais e as organizações criminosas. Isso já é o suficiente para que esses partidos sejam considerados automaticamente criminosos. Porque se tem uma coordenação estratégica comum com o banditismo, então você é cúmplice do banditismo, evidentemente. Tá certo? Agora, isso foi durante 17 e não foi escondido. Agora, outra coisa, aqui no... Bom, vamos mudar de assunto aqui. Tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Quem é? Oi, aqui é o Maurício do Rio de Janeiro. Maurício, tudo bem? Maurício, tudo bem. Oi, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Faça, faça uma, porque tem... nosso tempo aqui é curto. Tá, tudo bem. Eu queria saber até que ponto que vale para uma pessoa que ainda está se formando, que não tem profissão, de lutar pelo Brasil e trabalhar aqui. Você é melhor trabalhar em um país mais desenvolvido e menos social. Olha, que dom é um conselho, saia correndo. Tá certo? Hoje em dia, ser brasileiro é uma coisa que ninguém deveria fazer. Se isso lhe aconteceu, você não vai ter perspectiva aí, meu filho, você vai para outro lugar. Quer dizer, inclusive, eu acho que o tempo até de reagir, de tentar quebrar esse esquema de poder, eu acho que já passou. Então, o meu conselho para quem é jovem é busque uma saída de outro lugar ou então que encha de coragem e trate de lutar para derrubar esses caras daí porque o que eles prometem para a sua geração é o futuro que teve a juventude em Cuba, que tem na Coreia do Norte, que tem no Vietnã. É o que eles vão fazer. Por enquanto, ainda não está assim. Por quê? Porque teve a política econômica do FHC, do Pedro Malan, etc. Todo mundo amaldiçoava. O que eles fizeram? Mantiveram a política do Pedro Malan. Resultado, a economia brasileira até que não está mal. Você está entendendo? Graças, ok. Ao seu Pedro Malan e ao governo do Fernando Henrique. Cai entre nós. Eu não sou apreciador do Fernando Henrique, não. Ele acha um bom picareto também. Mas o fato é que a política econômica dele é boa. Pelo menos botou em ordem e começou a pagar as dívidas. Então, a situação econômica do Brasil não é ruim hoje. Não é ruim hoje por quê? Porque eles estão se prevalecendo do equilíbrio capitalista para pegar o dinheiro e construir o poder socialista. A hora que esse poder socialista meter a mão na economia, ah, meu filho, aí haverá choro e ranger de dentes. Aí vai ser Cuba, vai ser o Vietnã, vocês vão comer rato se tiver rato para todo mundo. Então, antes que isso aconteça, dê no pé. Porque agora a economia não está tudo normal. A economia é a única coisa que funciona. Por quê? Porque foi a única coisa no qual os caras não estão seguindo a receita socialista. Eles já aplicaram isso na educação que virou, que foi devastada. Acabou. Cultura superior acabou. Tá certo? O negócio de direitos humanos eles estão acabando com um por um. Tá certo? Um por um. Assim, quietinho, quietinho eles vão suprimindo um por um. E agora vai vir a tal da regulação da mídia. Tá certo? Então, a hora que eles tiveram o poder total, bom, então agora a economia também é nossa. Agora nós vamos meter a mão e pegar tudo para nós. Pronto, daí acabou. Então, meu filho, o que você pode fazer? Ou lute, ou dê no pé. Agora, ficar em cebando aqui não pode. Essa é a minha sugestão. Se não é obrigado a seguir, é claro. Se você tiver uma terceira ideia, tá bom? Então, até a próxima. Obrigado. Vamos passar para dentro aí. Peraí, peraí, peraí. Tem aqui uma uma carta interessante, porque mudando um pouquinho de assunto, aqui é o Valério Brusa Molim, que me escreve de Brasília, dizendo que ele leu vários textos do Mário Ferreira, percebeu que existe uma sincronia com o meu pensamento. A sincronia não é tão perfeita assim, tem alguns pontos que eu devia ver do Mário, mas sempre reconheci a grandeza dele como filósofo. No entanto, li em uma monografia escrita pelas filhas do Mário, Nádia e Yolanda, que Mário originalmente refratário a Nietzsche mudou de opinião após ler o mesmo, tanto que traduziu várias obras de Nietzsche. Bom, é o seguinte, o Mário fez isso na primeira fase do trabalho dele. Na primeira fase, o Mário era uma espécie de filósofo literário, era um ensaísta, talentosíssimo, é claro, talvez o mais talentoso do Brasil, mas ele ainda não tinha entrado na filosofia de cabeça mesmo, como fez depois. que foi que ele começou essa segunda fase aos quarenta e poucos anos, como teve uma espécie de estalo, está entendendo? Então, ele largou aquele tipo de especulação mais literária, ensaísta, que entrou na filosofia com tudo, está certo? E nesse período, a influência do Nietzsche nele, nesse segundo período, é nula, é zero, 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 zero. Está certo? O Nietzsche vira uma vírgula no meio de um discurso. Está certo? E eu não sei se o Mário no fim da vida ainda subscreveria aquelas coisas que ele escreveu sobre Nietzsche no livro O Homem que Nasceu Póstumo, que, aliás, é um belíssimo livro, está certo? Ele desfaz alguns mitos e lendas, interpretações erradas a respeito de Nietzsche. Está certo? Mas eu não acredito perto, vamos dizer, da influência que teve ali Aristóteles, sobretudo Platão, Platão e toda a corrente pitagórica em cima do Mário, perto disso a influência de Nietzsche some. Então é isso aí. Tem alguém na linha aí? Não, muito bem. Então aqui também tenho que agradecer que o Ronaldo Pereira Lima que me mandou aqui um artigo para o Mídia Sem Máscara, ele já publicou um artigo no Mídia Sem Máscara, manda outro aqui chamado Os Demônios. Não vou poder ler porque é meio comprido. Mas, como sempre, está muito bem escrito e vou encaminhar aqui ao Mídia Sem Máscara. Muito obrigado, Ronaldo. Agora, aqui, veja, saiu na Folha. É incrível que, de vez em quando, sai na Folha alguma coisa sobre o que realmente acontece nos Estados Unidos. Mas, é muito periférico, muito superficial. Então aqui, síndrome da China chega à corrida eleitoral nos Estados Unidos. A Hillary prometeu embargo se a China não melhorar a qualidade dos seus produtos. Bom, acontece o seguinte, uma década e meia atrás, naquele entusiasmo, naquele furor triunfalista liberal, que dizia, não, agora acabou o comunismo, nós é que somos donos do pedaço, etc, apareceu uma teoria idiota de que a liberdade econômica traria consigo a liberdade política. Então bastava fazer uma abertura de mercado na China e daqui a pouco a ditadura acabava e seria tudo uma maravilha, seria uma verdadeira democracia anglo-saxônica, né? Claro que teve gente, pensadores, conservadores sérios avisaram, vocês estão loucos, não vai acontecer nada disso, vai acontecer exatamente o contrário e ainda vai prejudicar a nossa economia. Batata, dito e feito. O que aconteceu? Os caras estão desmantelando a indústria americana para comprar só produto chinês. Por quê? O produto chinês é barato porque a mão de obra lá é ridícula, quer dizer, o operário chinês ganha 30, 40 dólares por mês, tá certo? Trabalha descalço, não tem assistência médica, aliás, tem assistência médica paga, você lá para arrancar um dente, tá certo? O Estado arranca o seu dente e depois cobra, tira do seu salário, não tem assistência médica gratuita, coisíssima nenhuma, tá certo? Mas aqueles empregos miseráveis são às vezes a diferença entre a vida e a morte. Então o coitado chinês fica ali na filha para pegar um emprego desgraçado desse, tá certo? Quando ele paga uma miséria, o cara trabalha 15 horas por dia, tá certo? E se encheu o saco, vai para a cana, tá certo? Então, graças a isso, os produtos chineses são baratíssimos, tá certo? Então apareceram essas firmas como o Walmart e tal, e tiraram proveito disso, compram tudo na China e vendem aqui a preço de banana. É verdade, você vai no Walmart e tudo é mais barato. Só que o preço disso, o custo disso para os Estados Unidos é monstruoso. Primeiro, a destruição da indústria. E segundo, o rebaixamento da qualidade dos produtos, porque tudo que é chinês é mal feito. O chinês copia a coisa, ele copia a sua aparência da coisa. Então, faz um produto que olhando de fora parece o outro, mas aqui quando você vai ver não se aguenta, né? E aqui está todo mundo com o saco cheio disso, né? Então, tem muita gente aqui propondo boicote aos produtos chineses. Bom, mas fica até difícil, porque só tem produtos chineses, você vai boicotar aqui tudo, você não vai, né? Outro dia até comprei aqui, eu comprei uma cera, né? Para lustrar, caneta, essa coisa toda e quase caí de costas, porque eu vi que era feito na Inglaterra. Porra, a cera não é chinesa? Essa é a primeira coisa não chinesa que eu comprei desde que eu cheguei aqui. Então, aqui você não sabe se está nos Estados Unidos ou na China. Então, resultado, a ditadura chinesa continua lá, tá certo? A abertura do mercado não adiantou nada, tá certo? Por quê? Porque o socialismo não é um sistema econômico. Quando é que os caras vão entender isso, porra? O socialismo como proposta econômica não existe, ele é uma balela, tá certo? Então, o socialismo é um sistema de poder, o qual pode ser implantado em cima de uma economia socialista ou em cima de uma economia capitalista, tá certo? Que, aliás, socialismo não existe, socialismo é só a maquiagem. Você faz uma aparência de economia socialista, mas a economia de mercado continua embaixo. Por quê? Porque sem ela não dá pra existir. Tá certo? Então, como dizia Ludwig von Mises, ele dizia que a economia socialista será sempre apenas uma maquiagem, apenas uma aparência, tá certo? Então, vamos dizer, a economia de mercado que tem lá na China, o esquema de poder comunista continua intacto. Os ditadores estão cada vez mais poderosos, tá certo? E estão se armando, usam esse dinheiro todo que estão ganhando os americanos, eles usam pra comprar bomba atômica e pra jogar nos Estados Unidos. e ao mesmo tempo estão fazendo um mal desgraçado pra indústria americana. Fala, bom, então, todos aqueles triunfalistas, os Clintons que achavam, que prometiam que a economia de mercado traria a liberdade política para os chineses, já provaram que estavam errados. Aliás, eles sabiam que estavam errados. Quando o sujeito faz uma previsão muito idiota e ela dá errado, tá certo? Em geral, ele tá com treta. Tá com treta. O Clinton, ele foi eleito com dinheiro de propaganda de estatais chinesas. Na última semana de governo, o que que ele fez? Ele soltou, botou na rua todos os espiões chineses que estavam fazendo espionar no laboratório atômico de Los Alamos. O cara era um office boy da China, tá entendendo? O Clinton, ele disse, trabalha pra quem paga mais. Então, o chinês pagou bem e ele fez o serviço pro chinês. É um cara que também tinha que estar na cadeia, né? Agora, tá aí a mulher dele querendo fazer mais um pouco. Agora, como todo mundo tá falando em bocotar produto chinês, o que que ela fez? Ela teve que aderir a conversa também. Ela não é, como dizer, louca assim, peronotonta. Ela não vai sair, né? Indo contra a onda nacional de revolta contra os produtos chineses. Então, ela tem que aderir também. O Barack Obama também. E todos os candidatos vão dizer a mesma coisa. Eu, se eu for eleito, boicotaria o produto chinês. Então, quer saber, boicotará coisíssima nenhuma. Isso é toda conversa mole. Se chega um chinês, mete uma propina no bolso do cara, ele faz o que ele quiser. Muito bem. Agora, o gozado é o seguinte, aqui tem o novo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Direito, né, que foi lá esse primeiro porque disse que ele é católico. Sabe que ser católico é uma vergonha, um perigo, não pode ser, né? Então, ele disse o seguinte, ele disse, a minha fé jamais interferiu nos meus julgamentos. Ora, meu Deus do céu, quando você bota lá um comunista que nem é seu Eros Grau, alguém pergunta para ele, a sua convicção marxista interfere no julgamento, ele dirá sim, os meus julgamentos são marxistas, são baseados no marxismo. Agora, baseado na religião cristã não pode. O que é isso? Quer dizer que dois meses de 2010, então é obrigatório ser marxista, é obrigatório ser comunista, mas no fundo, a mensagem é essa. E acontece que esse seu Carlos Alberto Direito está, o que? Reforçando a mensagem sutil com os outros partidos. Ele já vai avisando, não se preocupe que eu sou católico, mas na hora de julgar eu não sou católico. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o mundo das leis está acima da moral cristã? Quer dizer, ele não interpreta as leis de acordo com a moral cristã? A moral cristã tem que se submeter às leis brasileiras? Leis que mudam toda semana? Leis feitas por gente como o seu Nelson Jobim? Ao contrário, o seu direito ou o seu torto? Você tem obrigação de julgar de acordo com a moral cristã? Essa é a sua primeira obrigação. Agora, se você, não sei cristão na hora de ir à missa, na hora de você julgar, você esquece disso? Você vai julgar de acordo com a moral do PT. Ora, porra! Falar nisso aí, aqui o William Singh me avisa, após muitos anos assistindo à missa tridentina escondido em casa ou na capela militar, agora os tradicionalistas poderão assistir na bela igreja da Ordem, uma das igrejas mais lindas da cidade, todos os domingos às 10 horas, com o coro de canto gregorando da maestrina Maria Madalena Wagner. Isso é muito bom, quer dizer, isso é uma das coisas boas que esse Papa está fazendo, trazer de volta os tradicionalistas. Aqui em Curitiba, foi uma das coisas boas que esse Papa fez, que é chamar de volta os tradicionalistas, que na verdade não existe tradicionalista, existe católica, esses caras eram católicos, os outros não eram, porra! então, por ser católico, por permanecer fiéis à igreja de dois mil anos, eles foram perseguidos, foram escorraçados, dois bispos deles foram excomungados, enquanto ele pensou a teologia da libertação, o que que fazia? O próprio Ratzinger, para os tradicionalistas, era excomunhão, agora, Leonardo Boff, e Frei Beto, etc., eles chamavam lá, passavam um pito, diziam, não, meu filho, não faça mais isso, fica quietinho durante dois meses, depois você volta, sempre passaram a mão na cabeça desses vagabundos, agora parece que, depois de eleito o Papa, o ex-Cardeal Ratzinger acordou, para a besteira que ele mesmo fez, está tentando consertar e trazer o pessoal fiel de volta, muito bem, aqui teve um caso também, aqui tem aqui, o Jandir Passos, sou físico e oficial do Exército Brasileiro, e me pergunta, a ação da esquerda nas Forças Armadas está se intensificando, já estão cooptando militares como fizeram em 64, não é como fizeram em 64, Jandir, é muito pior, eles conseguiram, por exemplo, transformar a Escola Superior de Guerra numa caixa de ressonância da propaganda revolucionária latino-americana, está certo, se você pega a própria revista da ESG, tem lá a gente fazendo análise, que é assim, que é o, vamos dizer, a palavra do Hugo Chávez copiada, e aí se você espreme os caras dizem, não, nós não somos comunistas, nós somos apenas nacionalistas, ser comunista ou não ser comunista, subjetivamente, é besteira, a ilusão sua, as ideias só têm importância na cabeça de pessoas que têm ideias, vocês não têm ideias, vocês são apenas caixa de ressonância, então não importa o que você pensa, não importa o que você faz, então, esse pessoal pode não ser comunista subjetivamente, mas objetivamente é assim, muito bem, e com isso terminamos aqui, acabou o nosso prazo, então muito obrigado a todos e até a semana que vem. E aí